boa tarde pessoal então pessoal agora eu vou dar uma barrinha nesse quarto certo? Boa tarde, Boa tarde, Boa tarde Boa tarde, Boa tarde Boa tarde, Boa tarde Boa tarde, Boa tarde Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí